1, 2, 3 Então olha, eu liguei o fogo Aí o que a gente coloca? Eu coloco, olha Primeira coisa Eu cortei já Tinha com uma casca, lavei Bem lavadinha, cortei E estou colocando, olha Né Aí, o que eu vou colocar? Um dente de alho Como o alho era muito grande o dente Eu pus um só, olha Aí meia cebola Porque eu estou fazendo pouco, porque aqui em casa É pouca gente, olha Meia cebola Aí eu coloco tudo com casca Uma batata, só não cebola e nem o alho Uma batata Se você for fazer Aqui é meia cabotiã Mas se você for fazer uma cabotiã grande Aí você põe Aí eu pus um tomate Sabe? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar água Para cozinhar Aí eu vou colocar orégano Orégano Oi meus amores Voltei Olha, já cozinhou tudo Agora depois de cozido A gente vai pegar Quanto tempo que eu estou cozinhando? Ah, uns 20 minutos 20 minutos Depois de cozido A gente vai colocar Todinho na No liquidificador E aí A gente vai Bater Depois de bater Bem batidinho Peraí Aí eu vou ligar o fogo Cadê meus guardanapo? Eu vou ligar o forno O fogo Aqui Vou colocar a panela E vou pegar Essa Aqui E vou colocar tudo aqui dentro Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês Acho que faltou um pedacinho Do meu Do vídeo Porque meu celular Ele é Não é muito lá Essas coisas, né? Então Não viro eu colocando sal Eu coloquei sal Ó Aí Como ficou bem grossinho Eu posso até pôr um pouquinho mais De água Já está pulando, ó Já está pulando Estava quente, né? Aí, ó Eu vou deixar ferver um pouquinho E daqui dois minutos Eu volto de novo Oi, gente Olha Agora Já bati no liquidificador Tudo Agora eu coloquei para ferver de novo Não ponho óleo Não ponho Não pus nada E agora Eu coloquei creme de leite, ó Você está vendo? Creme de leite Quem não quiser colocar creme de leite Não coloca Quem é vegano Essas coisas Pode fazer Uma sopinha Sabe? E é isso, hein E aí eu esqueci de colocar Eu coloquei sal Mas como meu celular está com problema também E agora eu coloquei É, tem que colocar um pouquinho de sal E é isso E aí servindo as comboquinhas Tudo Eu vou mostrar para vocês Como que a gente faz Tudo E aí tudo bem Ó Super fácil Gostoso E simples, ó Aí a gente serve assim, ó Nas comboquinhas E pronto Olha, gente Está pronto Ó Coloquei aqui já na comboquinha E agora é só comer Está uma delícia, ó Se vocês gostaram Deixem um like É... Joinha Se inscrevam no meu canal Fica com Deus Obrigado Olha, pode comer também com queijo, tá? Eu estou meio falando meio rápido Meu celular está com problema também, sabe? Do meu filho não está aqui Então Vocês me desculpam Beijo Tchau 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 Tchau